Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, eu tô aqui no Art Soccer mais uma vez pra gravar mais um vídeo pra vocês aqui, um drible muito fera aí, tenho certeza que vocês vão gostar demais, tá certo? Mas antes, se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão e me segue no meu Instagram, que o link tá na descrição, fechou? Então, bora pro vídeo, hein? É nóis! Galera, então vamos lá pro passo a passo, certo? Esse drible aqui é muito fera, a gente fazia ele em quatro passos, tá bom? O primeiro passo que a gente vai tá fazendo, galera, é o seguinte, tô com a bola, então a bola tá parada e eu vou colocar em movimento pra poder fazer esse drible. Então seria, eu vou arrastar essa bola e dar uma pedalada. Primeiro passo, então ó, arrastei e pedalo, beleza? Primeiro passo, então ó, um, pedalei. O segundo, eu vou dar um corte pro mesmo lado que eu estou dando a pedalada. Então ó, fiz ó, um, dois, beleza? Segundo passo. Então ó, novamente, vamos lá. Então fiz ó, um, dois, beleza? Agora, depois que eu fizer o segundo passo, que seria aqui ó, a bola tá indo, beleza? Pro meu lado direito. O que que eu vou fazer? Vou correr do lado da bola e eu vou usar meu pé esquerdo. Vou dar uma penteada e cortar de letra pra voltar pro outro lado, certo? Então ó, o passo três seria uma penteada com a esquerda e o quatro, um corte de letra voltando pra sair do outro lado. Então ó, vamos fazer todos os passos agora em sequência. Então ó, fiz um, dois, três, quatro, certo? Vamos repetir aqui, vamos lá. Vou fazer um pouquinho mais em velocidade, tá certo? Então ó, fiz um, dois, três, quatro. E aí, sai do seu adversário e vai, beleza? O passo três e quatro, que é aquela penteada aqui, é aquela mesma penteada que o Neymar faz, né? Ele dá um corte e depois salta pra poder dar o corte e sair do adversário, tá certo? Então é só ficar ligado nesses aí e arrebentar aí. Nós vamos tá fazendo uns exemplos aqui e fica ligado então pra vocês verem que não é difícil, é simplesinho, mas requer muito treino aí pra você ficar muito veloz no drible e passar de todos os adversários, beleza? Vamos lá, bora lá! Vamos lá, bora lá, bora lá, bora lá. É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Treina bastante aí, tenho certeza que vocês vão arrebentar com esse drible aí, fechou? Beleza? E o pagodinho não para! É nóis, hein? Arrebenta!